ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, crescendo mais um vídeo de Sky War Eu coloquei T-Skin galera Uma skin nova ai pro canal, mas chega de enrolação, bora pra partida T-Skin galera, bora pra partida Bom, começa um sábito E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Merda. Pô, vou repetir aqui, cara. Tchau. 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 Peguei um arca... cai! over rong O que é isso? 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 O que é isso?